Você tem vontade de morar aqui na Flórida? Se você tem vontade de estar pesquisando aí quais são as melhores cidades, aquela que você vai ter uma boa opção de trabalho, bons trabalhos na região, uma boa nota de escola, caso você esteja vindo em família também, uma cidade segura, confortável pra você morar, esse é o vídeo certo pra você, que nesse vídeo eu vou compartilhar com você as principais cidades, as top 5 cidades aí que você pode colocar na sua lista pra pesquisar na hora de você chegar aqui nos Estados Unidos, na região da Flórida aqui, né? Então, essas cidades são cidades que eu tava pesquisando muito antes de decidir, inclusive mudar pra esse estado agora, né? Que a gente saiu de Massachusetts pra cá e aí eu pesquisei muito e com certeza essas dicas vão te ajudar também na hora de você fazer a sua pesquisa. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Simbora! Se você precisa tirar o seu visto de turismo ou de estudante, a Polo Vistos oferece uma assessoria completa pra te ajudar em todas as etapas, inclusive depois que você já estiver nos Estados Unidos, o link vai estar aqui na descrição. Olá pra você que tá assistindo esse vídeo, o Carla Marinho aqui, faz dar um oi aí, Nenê! Olá a todos! E hoje a gente tá aqui no carro pra fazer aquele videão, aquele vídeo que vocês gostam muito, que é fazendo um tour pela cidade, mostrando um pouquinho mais dessa infraestrutura, desses lugares maravilhosos e também compartilhando várias dicas sobre as principais cidades aí que você pode estar pesquisando pra morar aqui no estado da Flórida, né? Porque é um estado grande, aqui é grande, a Flórida é compridona, então você escolher uma boa cidade de início vai fazer toda a diferença no seu planejamento. Aquela cidade que tem boas opções de trabalho, que vai ter uma infraestrutura legal, boas notas de escola, então tudo isso vai influenciar e é sobre isso o vídeo de hoje. Mas ó, antes da gente começar, eu quero te mostrar um pouquinho o lugar que a gente tá também e lembrar você de se inscrever no canal. A gente tá rumo aos 100 mil inscritos. Será que você tá inscrito? Será que essa pessoa já é inscrita no canal, Nenê? Eu vi que 80% das pessoas que assistem o vídeo não estão inscritas, então vai lá, clica no botão. E confere, né? Bate 100 mil esse ano, hein? Bate 100 mil esse ano. Vamos comemorar junto, né? Você é parte desse projeto. Realmente isso nos motiva. Porque quando você afofa o like, né? Você demonstra que gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve. Isso também motiva a gente a produzir mais conteúdos igual a gente tá produzindo agora. Já que a gente tá produzindo todos os dias pra você ter um vídeo legal sobre os Estados Unidos pra assistir também. Então simbora pro vídeo. Vou mostrar um pouquinho da infraestrutura. E bora então compartilhar essas cidades que a gente vai fazer um tour de carro, né, Nenê? Simbora, Nenê. Bora junto. Ó, uma coisa eu posso te garantir. Se você mudar pra Flórida, você vai se apaixonar. Você corre o grave e o risco de se apaixonar. Pessoal, anda sem capacete aqui. Eu ainda não acostumei com essa parte. Vivendo perigosamente. Vivendo perigosamente. Eu ainda não acostumei. Mas pessoal, anda. Gente, olha a largura que é a infraestrutura desse lugar. Esse ali é o Banco Safra, eu acho, né? Olha o tamanhozão. Sim. Do prédio. Pois é. Olha só. Tudo verdinho, gramado. Tudo muito bonito. Isso é a Flórida. Então assim, independente do lugar que você mora, sempre você vai ver tudo retinho. Aqui é tudo muito plano, né? Você vai ver uma, duas, três, às vezes quatro, seis faixas de um lado da avenida, né? Fora o outro. Então assim, tudo muito bonito. Tudo igual um tapete mesmo, né? Então a Flórida, em geral, é mais ou menos essa vista aqui que você tá vendo agora. Tudo muito bonito. Tudo muito arborizado. Cheio de coqueiro. Independente da cidade que você vai morar. Mas, claro, a ideia desse vídeo é trazer as principais cidades, né? Então por isso que a gente já vai filtrar isso pra você e te dar mastigado todas essas opções. Lembrando que dessas top cinco cidades, o estado da Flórida, assim, é muito grande. E é até difícil você conseguir enumerar umas cinco boas cidades. Porque tem muito lugar legal aqui. Muito lugar que vale a pena. Porém, se você pega e separa por regiões, por exemplo, essa região de Miami, você tem uma área boa. Até uma hora, uma hora e vinte de Miami, mais ou menos, você pega cidades que são relativamente próximas, né? Porque aqui é tudo avenida direta, então você rapidinho pega seu carro daqui uma hora, uma hora e vinte. Até essa distância você acha boas cidades. Depois disso, você já vai estar umas quatro horas de distância. Você vai começar a vir a área de Orlando, que já é uma outra região. E depois Jacksonville, que é lá pra Simão. Então, assim, Jacksonville eu acho que é uma das maiores cidades da Flórida, inclusive. E ela é uma ótima cidade também, mas é tipo umas oito horas de distância, seis ou oito horas de distância de Miami. Então ela é bem lá em Simão, bem no topo, porque é um estado comprido, né? Se você olhar no mapa, você vai ver que o estado da Flórida, ele é bem compridinho. Então as cidades são longes uma da outra. Então você morar lá é escolher morar mais afastado, mais no interior. Mas a cidade Jacksonville é gigantesca. Você vai ter tudo o que você precisa ainda dentro daquela cidade, né? Por mais que ela é um pouquinho mais longe da cidade grande, né? Da cidade principal ali, que é Miami. Mas então vamos facilitar, pra não te confundir na hora de pesquisar, e vamos dividir em duas partes. Perto da cidade de Miami, aqui na região, a gente vai enumerar essas top cinco cidades. E depois a gente pode fazer um segundo vídeo enumerando as top cinco cidades mais perto de Orlando. Porque são regiões, por mais que é dentro do mesmo estado, são regiões muito diferentes. Se você pega a região de Orlando pra região de Miami, você vai ver que muda muito o lifestyle, o que cada cidade apresenta. Então assim, vai ficar mais fácil se a gente separar em grupos. Nesse vídeo eu vou te contar cinco top cidades aqui perto da região de Miami. Que você vai ter essa infraestrutura de cidade grande, mas vai pagar mais barato morando ali alguns minutinhos de Miami. Então é essa mesma infraestrutura que eu tô te mostrando aqui. Esses coqueiros, essas ruas largas, tudo muito lindo. E aí depois, no segundo vídeo, a gente fala então cidades mais afastadas ali, que vai ser mais pra região de Orlando. Ou cidades subindo ali pro estado, que seriam aí umas quatro, cinco horas de distância da cidade principal, que é Miami. Então a primeira cidade que a gente vai falar nesse vídeo, inclusive a gente tá indo pra ela agora, é a cidade de Fort Lauderdale. Que eles falam, tem bola a língua, né? Mas Fort Lauderdale é uma cidade assim, é absurdo de linda. É bonito, né Nenê? Quando a gente passou lá aquela vez, eu fiquei apaixonada. A última vez que a gente veio, a gente passou lá e falou assim, nossa, que maravilhoso. Maravilhoso, né? Inclusive a gente tá indo pra lá, agora eu vou te mostrando o caminho também. Porque lá é uma cidade que você vai ter uma mistura, então você vai ter uma parte que é bem residencial, com muitas casas. Aquele gramado verdinho mesmo que você vê. Você vai ter uma área que são casas de frente, como se fosse pra, não é um mar ali, é uma saída pro mar mesmo, né? Pro canal, né? Pro canal, é, exatamente. São saídas pro canal, então o pessoal que tem esse estilo de vida quer ter um barquinho na porta de casa, assim. É surreal. E você também vai ter os prédios, né? Que vai ter os apartamentos. Então vai ter apartamento de um quarto, dois quartos, três quartos, né? Dependendo do que você precisa. E os valores podem variar muito. Você vai achar valores acessíveis como valores, assim, lá em cima também. Então o Fort Lauderdale tem essa mistura, né? E é uma cidade muito bonita. Então vale a pena você pesquisar. Você pode utilizar aí do Zillow ou o Realtor pra pesquisar. Eu vou deixar os links na descrição. Pode facilitar pra galera, né, Nelê? Ou então o Gustavo coloca na tela aí, www.zillow.com e www.realtor.com É, Realtor, né? Que escreve Realtor. Você pode pesquisar, dá um Google aí. E vai facilitar muito na hora de você pesquisar moradia pra você aqui nos Estados Unidos. E aí subindo o mapa, né? Você vê que Miami é lá embaixo no mapa. E aí você vai subindo, né? Subindo ali, você vai ter uma comunidade brasileira bem forte, né? Essa área que a gente vai falar que é as próximas cidades, que é a área de Boca Raton, né? Boca Raton, assim, tem muito brasileiro que mora em Boca Raton. Mostra antes ali. Ah, deixa eu mostrar, peraí. Que linda essa parte. Flórida é tudo assim, é tudo meio com lago. Aí você vai ter uns barcos do nada. Você tá bem andando na cidade, você vai ver umas mega mansões, assim, lindas, 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 lindas. E uns barcos gigantescos, né? É um lifestyle, assim, é surreal esse lugar, surreal. E olha só, o caminho inteiro. Caminho todo reto, todo plano. Muito difícil você ver morro aqui. Inclusive, é até importante você pesquisar realmente a cidade que você vai morar. Que pode ter algumas regiões, que é a cidade, o caso da cidade, né? Essas cidades, tipo, Hollywood. Às vezes até áreas de Fort Lauderdale pode alagar, dependendo do nível da chuva. É, então tem que ficar um pouquinho atento com isso também, né? Mas não é comum, não acontece sempre não. Mas é bom ficar atento se a região é uma região bem segura mesmo. Não acontece sempre, só quando chove. Olha o canal ali também, olha que bonitinho. Pois é, essa região, os coqueirinhos, assim, bem clássico da Flórida mesmo, né? Bem cara da Flórida, olha. E aí, nessa cidade de Boca Raton, que eu falei que tem muita comunidade brasileira, ela vai ser mais ou menos uma hora, uma hora e dez de Miami, né? Dessa cidade principal ali que é Miami. Só que você também tem tudo na cidade. Tudo que você quiser. Restaurante, tudo. Essas lojas de eletrônicos, supermercado. Tudo que você vai precisar. Boas escolas você vai encontrar lá também. Então ela fica uma hora. Mas aqui, como tudo é muito grande, olha os barcos. Gente, barco é assim, sem parar, sem parar. Como é tudo muito grande, muito largo, uma hora parece que passa até rápido, né, Nenê? Sim. Rolls Royce. Tudo aqui é assim. Tudo carrão, tudo muito bonito, gigante. Então uma hora passa rapidinho, né? Então, dependendo, você trabalha até mais perto da região mesmo que você mora. Tem muita comunidade brasileira lá. Então você vai conseguir ter boas oportunidades de trabalho. Se você tá chegando, chega e aplica. Vai pessoalmente no estabelecimento. Conversa com o dono. Vê se eles estão contratando. Vê o que precisa pra poder aplicar. Você tem que realmente se jogar, sabe? Então, nessas regiões, você vai ter ótimos empreendimentos pra você procurar trabalho também, né? Vale muito a pena. Essa cidade de Boca Raton tem uma outra cidade também. Tem muito brasileiro. Sabe qual é, Nenê? Pompano Beach. Pompano Beach, né? Fica do ladinho ali de Boca Raton também. Do lado, né? No meio do caminho ali. É um nome engraçado, né? Pompano Beach. Pompano Beach. Pompano Beach. Não é engraçado mesmo. E aí, essa cidade também, Pompano Beach, também tem muito brasileiro. É uma comunidade brasileira bem forte. Fica coladinho ali em Boca Raton. E também é uma ótima cidade aí pra você estar pesquisando moradia. Porque você vai achar aluguéis ainda bem acessíveis nessa área. Principalmente pra você que acaba de chegar. E aquilo que a gente fala, no começo... No começo não tem muito luxo, não. É realmente a gente economizar. Viveu um custo fixo mais baixo. A gente fez muito isso aqui, né? A gente pegou o nosso primeiro apartamento aqui. Foi de um quarto. Então, era um quarto super confortável, né? Tinha um espaço que a gente precisava e tudo mais. Pra aquele momento ali, super se encaixou. E nessa área, você consegue alugar hoje apartamento de um quarto. Mais ou menos na faixa aí de uns 1.800 dólares, 2.000 dólares. Né? Dependendo. E muitas vezes você consegue achar até casa também pra alugar. Nessa área de Pompano Beach, Boca Raton. Por 2.000, 2.300. Você consegue achar casa lá pra alugar. Casas boas. Então, assim... Se você tá vindo em família, precisa de mais espaço. Pode ser uma boa opção. Né? Então, essa região de Pompano, ó. Linda também. Você pode estar pesquisando aí. Coloca aí na sua lista. E uma dica a mais, tá? Quando você estiver pesquisando, abre o mapa aí. Começa a estudar as cidades. Começa a se acostumar com os nomes, as regiões. Coloca no Google, tipo, a distância que essa cidade tem da cidade principal. No caso aí, Pompano Beach pra Miami. Dá o quê? Dá 1h10, 1h20, né? Então, essas cidades que você vai estar pesquisando. Pra você sempre começar a se acostumar mesmo com as regiões daqui, sabe? Essa pesquisa de campo, né? Essa parte aí que você tem que pesquisar. Não tem como pular. Isso vai te ajudar muito aqui. Você vai ficar muito mais atento às oportunidades. Se acostumar, se adaptar muito mais fácil assim que você chega. Vamos usar a Fort Lauderdale. Olha só o tamanho desses prédios também. E aqui, assim, mistura muito a área de prédio e a área residencial também. É muito grande essa cidade, né? Então, você vai ter tudo que você vai precisar também. Tudo junto na cidade. Inclusive, essa área que a gente vai passar ali na frente agora, tem praia, né, Nenê? Tem, um pedaço ali muito bonito. Bem bonito que você vai passeando aí na praia. Pega o Domingão, pega a sua família inteira, desce pra praia, aproveita bastante. Olha essa região, é muito bonita mesmo, né? Olha isso aqui. O portinho. Pois é. Olha, qual que era o portinho? Ó! O portinho ali. Ah! Não, esse era o Aure. Ah, aqui, ó. Olha o portinho conversível. Mas tá bonitão também, né? Olha os restaurantes. Olha que legal. Esse é Del Frisco. Ah, a gente foi em Boston. Bom Del Frisco. Ele é bom mesmo. Muito bom o restaurante. Crab Cake. Tinha um fogo de chão, que é o brasileiro. Fala aí, pessoal, pra eles comerem Crab Cake. Crab Cake é o melhor? Bolinho de caranguei. É, realmente é muito bom. É, assim, surreal. E aqui, olha, o legal é que tem essa avenida inteira só de restaurante. Essa avenida chama Las Olas. Fica aqui na cidade de Fort Lauderdale, que foi a primeira cidade que eu falei pra vocês. E aqui, ó, você pode realmente, pega o Domingão, passeia por aqui. Coloca aí no Google Las Olas, no seu Waze, pra você chegar. Isso, Las Olas, pra você chegar nessa região. Olha que coisa mais gostosa, né? O clima fresquinho, o pessoal vem aqui. Mesmo hoje, segunda-feira de tarde, tá cheio. Você imagina final de semana, né? Então o pessoal vem aqui pra passear, pra comer. A avenida inteira, assim, com opção de restaurante. Até lá no final, que é onde tem a praia, né? Então, fica aí uma ótima opção de sugestão aqui na cidade de Fort Lauderdale. Outra cidade também, que é grande, vai ter aí uma hora e meia de distância de Miami. Mas você acha casas muito boas lá, um preço bem justo. Você pode procurar em West Palm Beach. West Palm Beach, você acha uma região que, assim, tem muita região lá que é condomínio pra acima de 65 anos de idade, né? Que eles fazem esse condomínio pro pessoal mais velho, que vem se aposentar aqui na Flórida e tudo mais. Você vai ver que isso é bem comum de acontecer. Alguns condomínios serem só pra pessoas acima de 65, mas você também encontra muita área residencial boa lá. Então é uma região bem tranquila que você poderia estar pesquisando também. Lógico, é sempre importante você ver a nota de escola daquela região, caso você tiver filhos. Ver o índice de criminalidade daquela região. Mas, sim, essas cidades que eu tô te falando são cidades mais tranquilas. São cidades que você tem bem perto ali, uma comunidade brasileira, o que pode facilitar muito no seu início aqui, na sua adaptação. Não é importante você estar com contato com esse network, com os próprios brasileiros aqui pra poder se adaptar mais fácil, mais rápido também. E a outra cidade é em Aventura. Essa parte de Aventura é a cidade que vai ser mais perto de Miami. Vai ser uns 15 a 20 minutinhos de Miami, mais ou menos. E na cidade de Aventura, você vai ter o Aventura Mall. Eu já gravei, inclusive, vídeo pro canal, você pode voltar nos vídeos anteriores, mostrando só esse Aventura Mall. Ó, outro Rolls Royce, você viu? Não, agora eu vi no retrovisor. Gente, é assim, só carrão que passa aqui é incrível. Mas, voltando ao assunto, né? Eu já gravei outro vídeo aqui no canal, mostrando essa Aventura Mall, que você pode pesquisar pra você conhecer mais dessa cidade também, essa região. E lá é uma região muito boa, pertinho de Miami, muito bem localizado. Tem praia perto também, essa opção de lazer, boas notas de escola. É uma região que tem shoppings, supermercado, loja grande, restaurante. Tudo que você quer pertinho também. Então tá aí mais uma opção pra você pesquisar. Lembra de utilizar também os sites que a gente falou, que é o Zillow e o Realtor, né? Pra você fazer as suas pesquisas. O Marketplace do Facebook também vai te ajudar demais a encontrar essa moradia inicial. Se você chega aqui e quer alugar quarto, ou alugar um apartamento ou uma casa só pra você, esses são os sites que você vai estar utilizando pra pesquisar, tá? Utiliza dessas dicas aí, eu tenho certeza que você vai brilhar aqui nos Estados Unidos. Te desejo todo o sucesso do mundo na sua jornada aqui. Comenta aqui se você gostou, se você morar em alguma dessas cidades que eu citei. E se você tem outra sugestão de cidades, comenta aí a sua opinião, a sua sugestão também, que eu quero saber. E ó, bebê, a gente tem que fazer a parte 2 do vídeo, hein? A parte 2 vai sair amanhã ou depois, né? Logo depois, pra gente falar as principais cidades perto de Orlando. Porque a gente pesquisou muita coisa aqui antes de decidir onde que a gente ia ficar, a gente pesquisou muito. Então isso vai te ajudar também, passar esse know-how adiante, né? Esse conhecimento adiante, pra ajudar você nessa fase de pesquisa, né? Lógico, pesquise as moradinhas de acordo aí com as suas intenções. Se você tá vindo em família, sozinho, né? Isso tudo você vai ter que filtrar. E se inscreva no canal. Lembra aí de se inscrever no canal, a gente tá arrumado 100 mil inscritos. Continue assistindo os vídeos que eu vou deixar aqui de sugestão pra você. Beijo, fui! Dá um tchau, nenê. Tchau. Tchau, até o próximo vídeo.